Terceira questão, versa sobre o início da filosofia moderna com o Descartes, René Descartes, que é outro racionalista, mais ou menos na linha do Platão, sem haver aquele dualismo, mas é um racionalista, e como tal, o Descartes não vê também na sensibilidade qualquer possibilidade de se atingir um conhecimento seguro, verdadeiro, sólido, fundamentado. Então, nós temos dois textos na questão, um texto do Descartes, onde justamente ele desqualifica a sensibilidade, e outro texto do David Hume. O David Hume é um dos grandes autores empiristas dentro da tradição inglesa, iniciado lá pelo Francis Bacon, pelo John Locke e o David Hume. Ora, se ele é um autor empirista, naturalmente que a sensibilidade para ele tem um papel relevante na produção do conhecimento, e, na verdade, todo o conhecimento, no fundo, no fundo, se originaria de uma forma ou de outra a princípio da sensibilidade. Então, dois textos, um de um racionalista, outro de um autor empirista. Então, a resposta é aquela que diz o seguinte, esses dois autores, naturalmente, atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento.